Olá pessoal, eu sou Arthur Mariano, fundador da Academia Champions Factory e hoje eu vou falar com você, que é um profissional de educação física. Aproveitei esse tempo, estou aqui em Cópio no Japão, dando uma passeada e aproveitei para gerar esse conteúdo para você, que é professor de educação física e desenvolve o trabalho de personal. A Champions Factory lançou um produto chamado Basic Zero, que é justamente para atuar com você, que é profissional de educação física e não tem conhecimento de como puxar uma manopla de boxe, nem puxar uma manopla de taipede, aquelas manoplas maiores para o trabalho de personal. E hoje, o que está acontecendo é que esses profissionais profissionais que não têm esse conhecimento têm sido ridicularizados dentro do meio de luta, porque quando eles puxam as manoplas de uma forma assim, sem ter o conhecimento técnico, não tem ficado bom, não tem passado uma boa imagem para os profissionais de luta, que conhecem esse ramo e que sabem como puxar uma manopla. E o profissional de educação física, ele está apto a puxar aulas de ginástica, musculação, N áreas da atividade física, parte personal, mas quando ele vai botar a mão para puxar o trabalho tanto das manoplas como do taipede, não tem ficado bem. Então, a oportunidade que a gente está abrindo para poder ensinar você que é professor de educação física e quer crescer, quer desenvolver e até mesmo pensa em um dia poder dar aula de Muay Thai. Então, o Basic Zero vem nisso, não é quando você entrar no Basic Zero, o que você vai aprender? Você vai aprender como puxar uma manopla de boxe, como puxar um taipede de Muay Thai, é como posicionar esse aluno a utilizar os movimentos corretos do corpo inteiro, mesmo que você puxe somente de boxe, você mexe com o corpo todo. Então, como é que faz isso? Então, a gente vai ensinar você e você que tem intenção de crescer, você vai ter essa oportunidade dentro do Basic Zero no Muay Thai, porque três anos seguidos, você dentro com a gente, sempre em trabalho de evolução, você já vai ter condições de estar ministrando aulas de Muay Thai com a nossa chancela internacional. Então, se você acha que faz sentido para você, tem um videozinho que vai entrar agora aqui, e aí você clica, dá uma olhada sobre o Basic Zero, entre em contato com a gente, ali vai ter todos os contatos, tá bom? Espero que isso tenha feito sentido para você, se você achou que sim, dá uma curtida, segue a gente no canal Champions Factory. Rush!